é que se inventando moda velho ai gente é do hospital, é do hospital, não é do hospital, não sei com quem que eu vou vai com a Prisciz mesmo, eu vou tentar ver se eu acho um insquinho aqui vai no hospital ai eu vou de barbede mesmo a gelzinha não tá com insinha, ela tá com insinha normal e eu vou com... será que eu tenho do prospecto? ah eu tenho do prospecto ah vai, tu tá de restaurante tu? que irmã é restaurante eu acho que é eu vou de skin essa ainda vai ser galacada todo mundo chupa mundo mas ela não tem transformada então tá de boa desculpa e você que nem diz transformada tem você você não você não deslacre o meu lacramento a única skin transformada que eu amo mesmo do Persona é do acrobobo, é a magunita ah ela é muito bonita mesmo da Asa não a transformada mais bonita é a da Cortinita e a da Coisa não, não gostei da Cortinita a da Cortinita e Demoman ai eu tô com a build de 8 vs 2 a do Embalma fica bonita ah não, é eu de novo eu tô sentada gritando e é palhaço é palhaço é, coitinho do espantalho tô na cúpula ah já tá aqui luna você que lute você que lute então luna que também tá aqui olha o 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